O que você tem pode ser dividido com outras pessoas. O Cidade Auxílio conta com você para ajudar o próximo. Doar é um ato único, é uma ação de amor consciente. Dê o seu melhor. Doar alegra quem dá e quem recebe. E faz bem para o coração. Cidade Viva